Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Acre com o sexto ano na aula Modelo de Celebrações, Cultos, Rituais, Festas e Práticas de Iniciação nas Religiões. Ok? A gente vai ver, em primeiro lugar, quais são as definições de celebração, culto e ritual e práticas de iniciação para que a gente possa dar continuidade à nossa aula, porque a nossa aula vai abordar culto, ritual, práticas de iniciação e celebrações nas variadas tradições religiosas. Como é que a gente lida com elas, já que uma das tarefas do ensino religioso é você compreender a diversidade religiosa e lidar com as diferenças, as estranhezas nas religiões. Então você tem que conhecer as celebrações, você tem que participar até do culto, ritual, práticas de iniciação. Então é esse o tema da nossa aula de hoje. O que é uma celebração? É uma festividade que, como representação cultural de cada religião, comemora acontecimentos, destacam personalidades, fatos daquela religião, mistérios compreensíveis por meio daquela religião. De modo público, uma celebração de uma religião, geralmente você pode participar dela porque ela é pública. O exemplo, uma procissão dos católicos é uma celebração pública, não é? Elas manifestam as convicções do devoto, elas fortalecem o pertencimento do devoto àquela religião, àquele grupo, àquela convicção religiosa. Então as celebrações, elas têm essa função e elas são um convite à participação de pessoas até que não são daquela religião. Ok? Vamos ver agora a definição de culto, ritual e práticas de iniciação. O culto é um conjunto de atitudes pelas quais um grupo de fiéis, independente da religião, adora ou venera uma divindade. A gente se refere à divindade porque as religiões têm as suas divindades, o seu transcendente. O culto é então esse conjunto de atitudes. Você pode até filmar um culto, não é? O culto tem uma sequência, uma liturgia. E o que é um ritual? Já é um conjunto de gestos, palavras, símbolos expressivos de doutrina e significado dentro de cada religião. A religião vai ter um ritual diferente de acordo com as doutrinas dela, de acordo com aquilo que ela prega, de acordo até com a sua história de religião. Por isso que os rituais variam. E o que é uma prática de iniciação? É um tipo de cerimônia pela qual o devoto ou o iniciante, o novato, é introduzido numa dada religião após esse ritual de iniciação. Pode ser também, como na religião indígena, o ritual de iniciação do menino na vida adulta, da menina na vida adulta. Isso também é chamado ritual de iniciação. Nós vamos agora dar continuidade falando a respeito da postura que a gente deve ter diante das celebrações. De repente, isso é natural, a gente estranha uma dada celebração de uma religião porque ela não é a nossa, é diferente da nossa. A gente tem que ter cuidado com isso para que a gente não estabeleça, assim, um certo grau entre as religiões, como que dizendo, caramba, aquela ali é estranha. E aí a gente discrimina. Ah, essa daqui é mais parecida com a minha. Então a gente tem um outro trato com ela. A gente deve compreender, a gente deve olhar para as religiões, assim, com empatia. E o que é empatia? Eu me coloco dentro do ponto de vista de um adepto daquela religião. Por isso que é importante eu conviver, eu perguntar, eu estar perto dele, para que as estranhezas sejam quebradas. Não significa que eu vou aderir àquela religião ou vou concordar com aquela prática. Mas eu vou aprender a entender por que que ela é importante para aquela pessoa, não é? Qual é a postura diante das celebrações? É necessário conhecer, dialogar, conviver com representantes das diferentes religiões de modo a compreender essas diferenças, não é? Por exemplo, qual é a minha postura diante do culto de uma religião que não é a minha? Compreender os diferentes tipos de culto e de divindades. Olha, se eu for lidar com uma religião politeísta, ou seja, de muitos deuses, mas a minha religião é monoteísta, só tem um Deus. Ora, você vai ter que olhar para aquela religião do ponto de vista do membro, do adepto daquela religião, para aprender a conviver com ele. O mais importante nas religiões são os adeptos, são as pessoas. Eu costumo dizer que a religião presta um serviço às pessoas. As pessoas são mais importantes do que as religiões. Por isso que você tem que conviver com ela e entender a diferença, ou seja, por que ela tem aquela religião e você tem uma outra diferente, não é? Com relação ao culto, pesquisar sobre o modelo específico de cada religião. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler, eu tenho que saber. Claro que quando eu tiver alguém de uma religião que eu possa perguntar, vai ser muito bom, muito positivo eu perguntar sobre aquele culto. Mas eu preciso, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler sobre isso. Dialogar com os diferentes adeptos, como a gente está dizendo aqui, mais do que apenas você ler num livro, na folha fria do livro, interessante é você ouvir do adepto daquela religião a dinâmica daquele culto, para que você possa então entender por que ele é empolgado com aquele culto, por que para ele é tão importante. Olha, é fundamental esse diálogo com os adeptos de uma religião. Olha, faça como eu, comece pela religião que você mais estranha, você acha mais, vamos usar essa palavra, mais esquisita, para que você possa então quebrar a distância, não é? Olha, visitar e participar dos cultos realizados. Sim, se você é criança, fala com seu pai, fala com alguém. Às vezes o professor, até com autorização do pai e da mãe da escola, pode um dia marcar, ou pode convidar alguém daquela religião para ir na sala de aula para você fazer perguntas. Nós fazemos parte de um instituto chamado Instituto Ecumênico, que tem pessoas de diversas religiões. Sabe como é que a gente faz? A gente chama uma pessoa para falar sobre aquela religião. Ela fala sobre 20 minutos, depois a gente faz uma porção de perguntas. Isso pode ser aplicado na sala de aula, não é? Ritual. Pesquisar também sobre os diferentes rituais, a origem, a simbologia dos rituais. Ora, há diversas religiões que fazem o batismo. O batismo usa a água. A água simboliza a purificação. Depois de batizado, a pessoa já está iniciada naquela religião. Qual é o sentido do batismo? Nessa, nessa e nessa religião. Todo batismo é feito com água ou há outro tipo de batismo feito com outra substância simbólica, não é? No caso do cristianismo, por exemplo, a água é esse símbolo, o símbolo da purificação, não é? Entender a relação entre o ritual e a simbologia dele, que vai estar relacionada à doutrina, vai estar relacionada, às vezes, ao mito fundador daquela religião, certo? Às vezes, a pintura indígena, que parece uma pintura do couro, de uma cobra, está relacionada ao mito da jiboia, que está presente na maioria da gênese, do começo das religiões indígenas. Visitar os locais de sua realização. Já falamos isso, não é? Você não vai sozinho, você vai com autorização, a família vai ser consultada, no caso de uma escola, ou você pode ir com... Às vezes, de repente, você na sua família tem um parente que é de outra religião. Teu pai e tua mãe autorizam, enfim, ou seu pai e sua mãe vão com você. É importante que esse convívio positivo, o convívio positivo entre as religiões, seja algo que toda a família participe dele, ok? Vamos ver as iniciações? Conhecer em cada diferente religião os rituais de iniciação, entender a relação entre o ritual e o significado, entrevistar as pessoas que participam do ritual e conhecer de perto os rituais de iniciação. Olha, esse slide que a gente colocou, a gente vai mencionar exemplos de rituais, ok? Olha, os indígenas carajás celebram a passagem da infância de meninos para a vida adulta na ilha do Bananal. Essa ilha do Bananal é a ilha fluvial. É uma ilha de um rio. É a maior ilha fluvial do Brasil. Se eu não me engano, é até do mundo, hein? A ilha de Bananal, os índios carajás, existe lá um ritual de iniciação dos meninos para a vida adulta. A passagem da adolescência para a vida adulta. Olha, dentro do budismo, ali um grupo de meninos budistas a caminho do monastério para o ritual de iniciação. Eles vão ser monges budistas. Então, eles estão a caminho do monastério para o ritual de iniciação lá dentro. O monastério é um lugar específico onde eles vão ficar isolados, aprendendo, sendo iniciados, treinando dentro da doutrina budista. E o judaísmo? Todo bebê do sexo masculino, quando nasce dentro do judaísmo, ele participa de um ritual chamado circuncisão. É para meninos recém-nascidos que simboliza a pureza e o pertencimento à religião de Israel. Todo menino nascido no judaísmo, não é? A Bíblia fala sobre isso. O próprio Jesus, se você procurar lá no Evangelho de Lucas, ele foi circuncidado. Ok? Vamos ver agora celebrações. Como é a aceitação cultural das celebrações? Repara bem, celebrações que já estão integradas, já estão como que aceitas no contexto social, referem-se a religiões e você nem sabia. Entendeu? E se tornaram aceitas por todos e praticadas pelas pessoas, independente da religião que elas têm. Olha, algumas religiões apresentam celebrações que se incorporaram à cultura e fazem parte do calendário festivo. Por exemplo, você sabia que aquela festa de fim de ano em Copacabana, aquela queima de fogos, começou com as religiões de matriz africana? Eles faziam um ritual na passagem de ano, do dia 31 para o primeiro. As pessoas iam assistir. Muita gente começou a ir, tanta gente começou a ir que, olha, as religiões de matriz africana mudaram o ritual para o dia anterior e a festa de Copacabana se tornou aquela festa ecumênica, vamos dizer assim, onde todas as pessoas, quaisquer pessoas, até pessoas que não têm religião nenhuma, vão e dela participam. A chamada festa da virada do ano em Copacabana. O catolicismo natal é uma festa do cristianismo, mas incorporou-se de tal maneira na cultura que todos participam, até quem propriamente não é especificamente cristão. E os festivais indígenas, eles atraem uma porção de gente. Aquele ali é um festival de Iauanauá em Mutum, aqui no Acre. Certo? E eles têm um dia marcado, têm música, têm dança. As pessoas vão para lá, participam do festival, se alimentam. Então passou a ser um festival que mostra, uma celebração que mostra a cultura indígena e aproxima você dela. Ok? Vão aparecer aí os exercícios para você fazer, tá? Para você fixar a aula. Não esqueça de acessar essa aula na plataforma Eduque, ok? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho